Oh Caralho Quase 5k por fora Moeu Ah meu caralho Não 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 ataca ele 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 não Não to atacando não pô Puta que pariu Puta que pariu Acai Ai me mataram na crepe mais lixo que tem viado Não dá nada não agora eu vou preparar O cara tá velho, tem artroso. Olha o siu! Eu tô esclamado! Morreu. Que? Nossa, tem dor. Pode tomar no cul, mano. Cara, tava segurando o siu, cara. Segurando, pode ir lá na leira aí. Mas tava segurando uma jata aí, filho. Achei que ele sim. Tom já avisou que vai dar de novo. Ai, ai, ai. Nossa, sai, sai. Morri. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Nossa, véi. Olha o porra. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Ai, ai. Ai. Ai, só tá feito, só tá feito. O braço, inferno, toma. Tá feito. Ai, como sai do descorso, tô nervoso que eu saio. O Freezy, olha, meu Deus, vai lá, vai lá, nossa, eu, ah, Freezy, puta que pá, ah, não, velho, ah, velho, eu não acredito nisso, velho Oh, dropei bó, meu amigo, aí se o cara quer dropar bó num low level, o cara não dropa bó na porra de, oh, outra bó, que isso, como assim, velho, dois necros, duas bó, tem, 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 tem duas, tem duas bó, tem, tem clipe, né, tem clipe, né Olá, Coca-Cola, que passa? I'm not, I'm not, I'm not. I'm not, I'm not. LOL, what the fuck. Que te paso? Del equipo contrario? Yo no podia salir, eh? Nossa, só pega ele na saída Só pega ele na saída Só renova, eu tô sem o W É um gênio, né, cara? Você me trapou, né? Ah, vai tomar no cu, mano Como vocês começam a renovar a parada, pô? Ah, vai tomar no cu, mano? 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 Clipa aí, clipa aí, galera Clipa aí, clipa aí, clipa aí, clipa aí, clipa, clipa Clipa, clipa Peraí, peraí Traz ela pra cá Josefa, Josefa Calma, calma Aí, deu certo, deu certo, deu certo Calma Deu certo, não, vamo aí, cara Tá forte, mano, eu tô com duas potes Ah, tem um bichão de slick, velho Me dá cima, me dá cima Mano, será que eu saio vivo daqui? Parado, eu falei pra ficar parado Mas vai na igreja do mundo Clipa aí, ó, chico, por favor Pé de vida, não ia Obrigado Muito obrigado Tá ligado Mas maluco nasceu Ai, não sei o que eu acabei O cara que se conheceu naquela época, né Cara, tá doido Outro Jesus Caralho Ninguém aqui foi insta, tá, pai? Mas não tô com prex pelucado Se eu tivesse prex pelucado, eu colocaria Ai, morreu, morreu Ai, cara Corri Ai, ai É isso Boa Isso é 20, vai Dá uma SDzada nele Mentira 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 Cadê, cadê Bota essa porra aí Mentira É do Tassi Ai, eu vou sortear na live agora Ai, caralho Ai, vamos fazer um sorteio Não, velho Foi isso não, mano Tá louco, velho Não penso não, mano Ah, velho Falei pra não descer, mano Junta no Otávio, junta no Otávio Junta no Otávio Subiu, subiu Subiu, subiu Caralho, velho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Calma, 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 calma Tava batendo Calma, calma É, tava vendo que tava coisando aqui O subiu, tá ligado? Mais um, mais um Tá, só daí Não foi não, The Book Foi uma coisa errada Você não pegou o reino Você não pegou o reino Nossa, diabo Caralho, é segundo, velho É segundo, tá ligado? Caralho Caralho, diabo Ai, eu não quero, velho Calma Caralho 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 pedir que eu entre na hant pra mim tá bom pô tô fudido, movido, anda pro sul, anda pro sul, anda pro sul, anda pro sul depois dessa eu não vou nem voltar, vou ligar pro bugado, pega meu celular, liga pro bugado aí, fala pra ele vir cá logo, eu tô devendo duas, duas, sete cacatis que eu creio Lutabra, tudo ok, não tem casa, não tem nada e é isso amanhã tamo lá, transfer comprado vocês pediram pra eu voltar, voltar de novo pra casa, então tô aqui de novo, vim dominar de volta lutar pediram pra eu voltar, nunca mais vou embora, agora vai ser diferente, quero ver o Nathan defender agora vai ter que me aceitar de volta Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri